Fala pessoal, aqui é o FalaGrab Games e hoje eu estou para mais um lado. E hoje eu estou aqui no Blade Ball... Tá pra onde? Mas eu estou aqui no Blade Ball novamente pra gente tentar ganhar algumas partidas aqui porque eu quero jogar... Joguei o modo infecção e eu queria ver... Se eu conseguir comprar uma habilidade que eu queria... Eu não tenho a pintura, que é a que eu mais queria, mas eu queria testar, pessoal. Não a freeze. Hoje eu vou querer... A bola já veio pra mim... Não vai ter escolha não, pessoal. Calma aí. Não deu tempo nem escolher. Vocês viram eu estou com o cursor do Roblox. Então me dei bem aqui. Bom, hoje eu quero bater pelo menos duas mil moedas. Eu estou jogando o Cat, mas... Por enquanto eu já descansei um pouco do Cat. Estou jogando bastante o Blade Ball, estou jogando bastante o Cat também. Porque eu quero o Hyper Feature. Eu vou comprar o Hyper Feature, né? Como eu disse. E eu quero comprar. Eu também quero comprar uma habilidade nova. Na verdade, eu não estou pensando em comprar habilidade. Eu queria conseguir alguma coisa nova, sei lá, no jogo. Tipo... Eu queria, sei lá. Tem diversas coisas pra conseguir nesse mapa. Eu queria, sei lá. Deixa eu ver. Eu não sei. Eu vou ver depois. E já volto. Porque eu não sei por enquanto. Eu não consigo pensar nas coisas que tem aqui no meio do jogo. Normalmente. Sem ouvir, né? Porque tem muita coisa no Blade Ball. É, nem tanta. Mas... É, mais ou menos, né? Vamos lá, velho. Eu estou querendo muito ganhar essa partida. Eu quero bastante moeda. Já matei duas pessoas. Quase que eu morro. Não foi quase, mas... Fiquei com medo, tá? Não posso mentir que não. Vamos ter que ver se minha... Ah, não. Eu ia ver se minha habilidade de pensar estava rápida. Mas não está, não. Eu vou usar a trava do chip. Porque eu acho que é melhor para jogar, tá, pessoal? Bom, eu queria tentar tirar um pouquinho de caixa também. Eu queria essa espada aqui. Eu queria ver se eu consigo ela. Eu consegui diversas explosões, né? Eu acho que em off. Não sei se foi no vídeo. Eu vou usar uma espada aqui. Vai essa daqui mesmo, se eu for o bridge. Bom, eu queria... É... Deixa eu ver. Eu queria um negócio... É, eu queria jogar classificação, pessoal. Vamos jogar classificação. Tem classificado com habilidade, sem habilidade. Vamos com habilidade que eu queria... Eu nunca joguei esse modo, tá? Eu comecei a partida aqui só de brincadeira mesmo. Mas eu quero jogar o modo classificação. Eu nunca joguei... Eu já joguei, eu acho que uma vez, mas... Eu joguei bem pouquinho. Eu acho que eu já joguei uma vez. Mas eu joguei bem, 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 bem pouquinho. Eu só joguei, tipo, uma partida. Eu acho, eu não sei. Eu tenho mil e não sei quantos de elo. O que é isso? Eu não lembro se eu joguei ou não. Vamos jogar, né? Que da hora. Eu tenho que criar meio que uma party pro pessoal entrar. Da hora, da hora. Mas eu nunca joguei. Vamos ver agora, né? Como é que é. Vou jogar aqui algumas cards pra ver se dá de sorte. Eu quero ver se eu consigo alguma espada aqui, velho. Tá procurando partida e não acha que é isso? Vamos ficar girando aqui. Já que eu vou juntar, mas eu, por enquanto, vou torrar essa moeda aqui. Quero torrar elas. Ó. Começou no round, hein? Quer saber? Eu não vou usar a trava do shift, não. Só sei que o mapa foi escolhido o oceano. Não vou usar a trava do shift, não, pessoal. Nossa, tá muito lagado. Agora melhorou, esqueci de pausar o vídeo, porque, né? Tava muito ruim pra começar o vídeo assim, no meio do mapa. Mas aqui. Tem uma rodada ali, vi que eu tinha e ganhei duas vezes o dobro de moeda. Dá pra ver aqui. Não ganhei nada de mais. Tem esse negócio aqui? Aqui é o rank. A gente ganha moeda no rank. Da hora. Vai começar a partida e eu já volto com vocês. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 1... E agora o que acontece? É só ir... Ok? Nossa, já... Começou já. Será que aqui tem cara pessoa boa? Eu não sei. Será que tem cara bom aqui? Provavelmente deve ter, né? Eu sou ruim. Acho que eu vou morrer. Bum. Matei, matei. Não vou criticar porque eu também sou um horrível. E olha, pelo menos eu consegui... Eu, na verdade, não sou horrível. Eu sou um pouquinho bom. Um pouquinho, tipo, bem pouco. Mas, mano... Tô muito feliz que eu consegui eliminar a minha primeira pessoa. Nossa, ali aquele cara jogou muito bem. Esse cara tá com velocidade letal, usando aquela habilidade chata. Mas é muito boa. Porque é chata pra gente, né? Mas pra ele, noha... É muito boa essa habilidade, velho. Toma! Nossa, quase que eu morro aqui, pessoal. O que é isso que tá em cima de mim? Um negócio aqui que eu não sei. Não faço a menor ideia. Mas eu rebati. Graças a Deus, minha raptura não tava ativada. Nem eu sei o que aconteceu ali, mas ok. Eu vou esperar bastante. Vou pular e... Pou! Bum! Morreu! Eu queria ter tacado pra ele, mas... Por enquanto, ele não... Não foi eliminado. Eliminado! Boa, pessoal. Então eu fiquei quieto ali, mano. Porque, olha... Ah, eu nem vi. Eu nem vi que tava x1. Ah, eu não acredito que ele me enganou. Eu não acredito, velho. O cara me enganou. Que tristeza. Agora eu fiquei bravo, hein? Já era. O que é isso aqui? Nossa, olha o rank. Eu tô em... Em oitavo. Rapaz, coisa boa, né? Fiquei em oitavo. Mano, não tem um negócio que eu ganho alguma coisa que eu tenho. Porque todas as espadas quase eu tenho. Eu não tenho... Na verdade, eu não tenho quase nada, velho. Agora eu vou vir. Eu nem me aponta nem a tomar assim aqui no Blood Ball. Mano do céu. Eu achei que tinha mais espada. Porque toda hora eu só consigo repetir. Eliminado. Ha-ha. Ha-ha. Eliminei mais um. Opa. Oh, meu Deus do céu. Vocês viram, né, pessoal? A bola ficou vermelha só depois. Tem que ver se a bola tá vindo pra mim, mano. Não é se a bola tá vermelha ou se a gente fica vermelha ou não, galera. Essa é uma boa tática. Tem que ver se ela tá vindo pra gente. Nunca fique grudado exatamente na mesma direção. Você não vai saber se ela tá vindo pra gente ou pra outra pessoa. Mas é uma boa tática também. Você tem que ver tudo, mano. Se o seu personagem tá vermelho, se a bola tá vindo pra você. Meu Deus, esse bagulho tá tenso, mano. Eu falei que eles iam atacar pra um inimigo. Sai! Vai! Obrigada. Eu tava ficando estressada aqui já, velho. Sabia que ele ia atacar pra lá, por isso que eu não taquei. Toma! Vamos lá, amiguinho. Vamos lá, hein. Ó, toma. Confuderes. Let's go! Ganhamos! Primeira partida ranqueada. Nossa, foi muito épica, hein. Eu só fiquei clicando no mouse normalmente, né? Porque não tava tão rápida. Qualquer coisa eu ia ter que parar e começar a clicar no F e o G. Que é as teclas que eu deixo. Porque o F, normalmente, ele já é normal. Começou aqui mais uma partida, galera. Vamos ver. Nossa! Meu Deus. A bola tá muito vindo pra mim. Isso é muito bom. Vai, vai, vai. Pra mim aqui. Vamos lá. Meu Deus do céu, velho. A bola tá ficando toda vez mais rápida. Ih, a pessoa morreu, mas... Ele rebateu. Que tristeza. Não vai ficar barato. Eu vou fazer pressão. É. Não adiantou nada. Ó, o primeiro que rebate pra mim, eu vou usar a... Rapidly. Vamos lá. Meu Deus. Meu Deus. Mano. Meu Deus. Tava muito rápido. Tá sentindo som, pessoal. Hum. Olha, ele é bom, hein. Toma. Morreu. Morreu. Marri. Toma. Toma. Que velocidade. Que habilidoso. Bom. Se eu vou ver um de novo, pessoal. Oh my God, mano. E o cara não tem cabeça, então a gente pegou. Provavelmente ele é pessoa boa, então. Toma. Meu Deus, velho. Eu perdi, mas olha só quem ficou em primeiro. Quem ficou em primeiro? Quem? Uh. Ficou em primeiro. Bem, uma máquina, uma aberta e já lá. E eu consegui ganhar. Tô feliz, mas eu consegui esse negócio, eu quero pá de level esse vídeo. Como assim o pá é de level esse vídeo? Eu quero o pá, né? De nível. Nesse vídeo, velho. Eu vou conseguir mais 75 moedas, eu sou o pá de nível e eu sou um novato. Cuidado. Vai começar a partida. Deserto. Opa. Pó vim, pó vim. Deserto. Calor. Tava frio que a gente tava na água. Agora vai ficar quentinho. No deserto, a gente vai morrer de calor. Não vai ter água pra beber. Galera, vocês não estão ligados, mano. Eu praticamente fui expulso da partida. Sei lá o que aconteceu. Sei lá. Só sei que eu fui... O meu Roblox fechou do nada. Deve ter crachado. Então eu vou entrando ali. Ah, porque eu me desconectei de um Tarsi. Aê. Graças a Deus, pessoal. Eu acho que eu perdi uma partida. Perdi ou não? Não começou. Nem começou ainda. Graças a Deus. Não perdi, galera. Agora já começou, tá vendo? Muito obrigado, gente. Nossa, galera. Eu achei que eu não ia conseguir jogar, velho. Mas eu consegui. Mano, quando é que eu consigo fazer esse giro? Não consigo, mano. Graças a Deus, velho, que eu não perdi, mano. Graças ao Senhor, Jesus. Eu não perdi tudo que eu fiz. Graças a Deus, né? Tá. Tô no deserto, como eu ia dizendo. Vamos lá, né? Toma. Toma. Eita como é habilidoso. Tem que pensar rápido nesse jogo, mas tem que melhorar a coordenação motora. Tem que pegar aqueles jogos que você fica tudo despertão. Mano, não dá, velho. Esses jogos daqui são muito difíceis. Tem que ter um negócio muito rápido. Uma coordenação motora, né? Eu vou treinar bastante. Eu vou tentar. Eu não vou ficar rebatendo assim. Foi sem querer. Eu não tinha olhado. Eu não tinha olhado. Mas que droga, velho. Eu morro de novo. Ah, tá vendo o que eu falo? Eu ia tentar não rebater antes da hora. Mas isso daqui eu acho que faz parte do jogo. Não às vezes. Tipo, só às vezes. Mas eu tô sem nada aqui. O pessoal aqui no Clã TV. Tem como recuperar, né? Só que eu tenho que ganhar as duas. Tem como recuperar. Tem como recuperar. Tem como. Graças ao Senhor Jesus. E é isso, mano. Tomara que eu consiga. Senão... Nós... Vamos ter que ir. Nós já era, filho. Esqueça tudo. Esqueça tudo. Esqueça tudo. Tá, deixa eu ver. Se tem alguma coisa que me ajuda. Low Graphics? Não. Muda alguma coisa? Não sei. Do L Request? Não. Nem sei o que tá acontecendo aqui, mas... É, o gráfico ficou melhor aqui na água. Muito melhor. Muito melhor. E isso daqui? Preciso de balãozinho. Deixa eu falar no início, pessoal. Eu já joguei bastante. Deixa eu ver aqui. Recomissão gratuitas. Recomissão diária. Não. Gosta da temporada. 1.500 moedas? Opa, 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 opa. 30 moedas por 250. Eu fiz um negócio bom, né? Valeu a pena. Falando se tem um negócio pra mim reclamar aqui. Climed. 3 missões diárias. Consegui o quê? Balão? Da hora. Olha, acho que eu vou comprar isso daqui. Ah, mas por quê? Assim, tá ligado? Ou esse daqui, cara, de explosão do ano. Vai ser esse daqui mesmo que eu preciso de moeda, tá ligado? Menor. Bufunfa. Bufunfa. E você acha que é só isso? Não é só isso, não. Eu quero. Uds, o que eu faço agora? Agora eu não tenho o que fazer. O que é isso? Robux? Não. O que é isso? Ah, na verdade, com a minha moeda eu posso girar. Eu... Ó, galera, só pelo vídeo, tá? Vou comprar só pelo vídeo. Você não acredita que eu ganhei 250 moedas? Um spin. Ué, eu ganhei um spin 250 moedas? Não tô entendendo. Opa, não foi moeda. Não foi moeda, graças a Deus. Foi o quê? Agora ele não pula, senhor? Agora eu não gostei, não. Não. Agora eu não gostei, não. Vai começar outra partida. Eu cozinho o spin. Onde é que eu giro? É aqui? É aqui. Tá. Pelo menos eu posso comprar mais um aqui e girar. Eu vou girar na próxima partida. Começou novamente a segunda partida. Rodada 2, que eu tinha morrido. Mó demora, né, pessoal? Pra acabar a partida. O que é isso? Eu vou lá e morro aqui, Diniz. Senão eu não faço daqui que atrai. Não quero morrer de novo, não. Meu lugar morrer de novo, não. Toma. Então vamos lá, pessoal. Tá bem tensa. Batalha. Opa. Bate pra mim não, hein, pilantra. O pessoal tá... Meu Deus do céu. Só tem pró aqui. Olha que velocidade. É que habilidade. Olha só, olha só. Que habilidade. Tem que ficar parado. Tem que parar. A partir de agora. Vem, 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 vem. Kabum. Olha que habilidade. Mano, eu... Não consegui. Olha, o vídeo não... Pra deixar o vídeo mais... Feliz, pessoal. Pra deixar o vídeo mais feliz, pessoal. Eu vou vir aqui no modo treinamento. E vou lutar com o bot. Só pra deixar o vídeo mais feliz. Porque toda hora eu tô morrendo. Eu vou deixar aí umas coisas que eu joguei bem, né? Nunca eu joguei bem com o bot. Mas sim, eu vou gravando aqui. E quando eu morrer eu corto. Vamos lá, né? Pra não deixar o vídeo tão triste assim. Porque foi muito triste, velho. Ficou quase uma hora numa partida. Mas pelo menos eu ganhei uma ranked. Isso é muito bom. Vamos jogar. Tá. Toma. Toma. Não. Eu tô tentando jogar, pessoal. Sem ficar arrebatendo atualmente à toa, tá ligado? Ah! Meu Deus do céu! Sem ficar arrebatendo várias vezes, tá ligado? É isso, mano. Eu vou ficar assim. Finalizando o vídeo por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, pessoal. Deixa um like. Se inscreve no canal. E ativa o sininho pra receber todas as notificações. E falou! Um beijão pra todos. E falou! Vou deixar uma play aqui de último vídeo. Um beijão pra todos. Um beijão pra todos. E aí...